365 dias dedicados ao esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus. O repórter Canção Nova faz uma homenagem aos 150 anos da declaração de São José como padroeiro da Igreja Católica. Vamos percorrer a história contada por meio de decretos e documentos dos últimos papas. Francisco e sua confiança depositada na imagem de São José dormindo. Na Terra Santa, uma visita especial aos lugares em que o santo viveu. Nesse ano a ele dedicado, em meio à pandemia que ainda vivemos, aprendemos com José a responder com esperança. Qual canção te lembra São José? Algumas músicas são de homenagens, agradecimentos e outras verdadeiras orações. Quer conhecer mais da vida de São José? Domingo, 10 da noite, eu espero a sua companhia. Até lá! Tchau! 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 Tchau!